Joga poxa, grita, sangue! Sangue! Uh, 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 uh! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Quem vai ver sangue jorrando aqui nesse pescoço? Cê sabe né meu truta, que eu nunca me contorço? Já faria o Jafiro, a bala na tua cara Aquela que já vem na pupila já dispara Cê sabe né meu mano, você não aguenta nada Batendo de frente, você até é uma piada É o rei dos trocadilhos, da hora alinhado Já foi um dia, hoje só tá aposentado Então, cê pode falar até o que quiser Cê olha para baixo, na frente desse sola Se o que existe é esse meu amigo Pode olhar pro chão, mas vem olha, vem aqui na minha sola Vem falando da sola pra me que tem firmão É sertanejo, sem sola da bota e a palma da mão Mas resolve na pante, por isso que eu te garanto Que as ideias que vem na valante Aê, eu não perco uma linha Eu não sou rei de nada Mas sempre eu rei minha rainha E a minha coroa, por isso eu tô de boa Fazendo isso daqui, olha como vai ser boa Eu pra você, você tipo um karma Falou de dar tiro na minha cara Nunca pegou numa arma Aê, por isso que eu não passo pano Juntinha tá falando esses bagulho aí Cê sabe que a sua rima é o que vai cair Seu próprio argumento acabou de extrair Vamos lá Olha aí, aê, 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 aê Vou te jogar pra fora igual o tio A única arma que você viu foi a do seu tio Por isso que eu te mato Você tá ligado que agora vai ser tipo um ultimato Eu jogo bem, deslizem com os caras do Oilers Faça isso daqui agora, eu vou te dar um spoiler Você vai morrer no final do filme, escreve o roteiro Você sabe que eu fui muito mais ligeiro Facilando aqui, de boa improvisação No meu texto aqui não vai ter pontuação Só pra você que deu bom no final Igual crianças sempre nascem com sinal Nasceu com sinal, o membro dessa cê não vai correr Seu sinal é diferente, cê é marcado pra morrer Puta danada! E aí, o Weber vai ficar assim, parceiro? Eu não deixava, eu não deixava É pela sua rainha, cê não honra a sua pele Só que você é corcunda, é cábalo, só filmo em L Você sabe né meu truta, debaixo dos pés Porque você não tem uns versos agora fiéis Ele falou até de arma, eu faço com louvor O câmbio já virei, prepara pro silenciador Cê sabe né meu mano, você fica suave Porque eu garanto tudo é que cê não passa de fase Ele falou que o sinal agora é menos E no final das contas, seu verso não é eficaz Para todos aqueles pensamentos obscenos Onde o menos, o menos vai sempre dar mais Você cala sua boca, porque se é um poroca E no final das contas, o argumento não é concreto É porque do menos, do mais, tem o seu ângulo De 90 graus, é só cagada porque é o ângulo reto Vamos lá, vamos lá É o seguinte familiar, se por acaso em alguma batalha Vocês achar que é o terceiro round, vocês gritam diretamente Terceiro, tá ligado? Mas agora não adianta mais, vamos pra votação Para o do palo assim com as dois Já foi Pau Web É difícil né Já foi Pau Web Ele falou que é de Queen, se me faz rir Porque de Queen, do other, rap só de Fred Mercury Mas você só na merda, não é luxúria Esse é entulho, de Mercury, contaminado com meu Mercúrio Nada a ver assim, você não aguenta É Mercury, é Mercury, é um bom Não sou que é que não pega as total 90 Fale claro que, não falo de mute Mas eu sou mais, rodenheira do que as que chute Você é 90, não é um MCC finge Te divido por 6, vira um MC 15 Chega na sua boca, retardado do cacete Você não bate de frente, não faz rap no macete Eu não faço rap, mas você só faz 12 Melhor ser um 15 do que trampar no 12 Aê, você não sabe metade do que você fala Por isso eu asseguro as pernas e você vai pra bala Não, 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 você tá crazy Quer trampar no 12? Eu dou maluco, eu tô trampando só no 13 Quem abaixa sua bola, eu truque e fica quieto Cada vez que eu ganho é um FAB, você é um inferno Uhum pra caralho, não sabe fazer improvisação Te matei agora, o 13 ficou sem reação Aê, por isso que, mano Você tá ligado que essa rima que te assombra Não adianta fazer reação Se jogar não, me bomba Mas você que fica achando bitch, meu grupo e você já me comode Você é um 13 ao quadrado, mas nunca fez um 6 a 9 Você cala sua boca, meu truta Você é muito ridículo Pega suas rimas e anote o currículo Segue um cura de frente com o Michael dançando Dylan Não é pra falar de sexo, não é aula da Laura Miller Aê, cabaço de caralho Tá ligado que eu venho tranquilo, você nem deu trabalho Palmas pra essa batalha, família Infelizmente um passa Então vamos lá Barulho para as rimas do Paul Weber Já vale Já vale pra se vai fazer Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor que Eu não passei 18 anos